O que que foi, Pilo? Eu tô pensando Você tá pensando em que, meu filho? Vai, fala Rodolfo Rodolfo Estamos 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 juntos Agora fala de novo Rodolfo, estamos juntos For we together My brother My banana brother Pedro, você não vai tomar banho? Não Por que? Porque eu não quero Por que você não quer tomar banho? Eu não quero tomar banho Não? Se você não tomar banho, e aí? Ai Ai Você tá com a carinha suja Você não quer tomar banho? Não Eu não quero Porque eu quero tomar banho Na fria Você quer tomar banho na água fria? Eu quero tomar banho na água fria Aham Mas você falou pra mim Que não queria tomar banho Por que? Porque eu quero tomar banho no horta Você não quer tomar banho na água fria? Você não quer tomar banho porque você quer ficar o que? Para tomar banho na água fria? Eu não quero tomar banho Não, você tinha falado pra mim que não queria tomar banho Que você ia ficar Que você quer ficar suja Esqueceu? Eu queria Você é um humilde garoto, Pedro Eu não sou humilde garoto Eu sou Pedro Guedes Ah Você não Garotão Você é o Pedro Guedes? Ah Então tá bom Você vai arrumar seu quarto hoje? Meu quarto? É Olha lá Bagunça A cama tá bagunçada Tá tudo bagunçado aqui Hã? Você é um bom garoto, né Pedro? É Porque eu vou brincando na cama também Você tava brincando na cama também? Sim, então tá bem Ah Então Pedro O Pedro O Pedro agora sabe falar português? Diz que pensa em mim Não Não Então pensa de novo Pensando, pensando Pensou? Pensou Tá bem gripado Tá demorando demais pra pensar, Pedro? Demora isso tudo pra pensar? Não É isso que eu vou pensar Tá demorando pra pensar E esse cabelo? Cabelo lindo, né Pedro? Cabelo você é muito legal Né? De quê? Você tá pensando no danoninho? Você tá querendo um danoninho? É? Você quer um danoninho? Papai te dá um danoninho, meu filho Você não precisa pensar não Você tá pensando Por que você tava pensando em pedir um danoninho? Eu tava pensando em pedir um danoninho Ah Papai vai dar um danoninho só por essa Humilde garota E agora que te espera aqui, ó Agora só Deixa eu pegar aqui pra você ver Abóbora Quem tá comendo abóbora? Tá gostoso, Pedro? É Vivendo e aprendendo, né? E ensinar Olha isso Fala aí pra ele, seu pai O que foi, Pedro? Eu tenho uma roupa de mobília Você quer uma roupa de mobília? Sim Você gosta muito das mobília? Sim Você é um mobília 100%? Sim Então faz assim Mobília Forever Mobília Forever Não, Mobília Forever Mobília Forever